E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de GTA V no canal, trazendo hoje, rapaziada, mais um vídeozão pesado pra vocês, vídeo das 17 horas, então já vai deixando aquele like, já se inscreve no canal e não se esqueça de passar no canal da rapaziada, o link estará aqui na descrição, beleza? Tropinha, mais um vídeo com o volante aí que vocês me pediram muito, rapaziada, e hoje tamo aí, tá eu, o Moscard, o Marquim e o Matracão, dá um salve aí, rapaziada! Salve, salve família, tamo junto, hein? Seguinte, hoje a gente tá aqui pra gente fazer um desafio aí e tudo mais aí, a gente vai fazer, primeiramente, um rolezão na cidade, no volante, com o carrinho de controle remoto, eu tô no volante, o Matracão, o Marquim e o Moscard, ele tá no mouse teclado, porque o volante dele em breve vai tá chegando, ele vai tá também no volante aí, beleza? Então a maioria aqui tá no volante, é um desafio bem louco, tá todo mundo dançando aqui, porque tá todo mundo louco, então ó, já deixa aquele like, doidão! Então o negócio é esse o seguinte, a gente marcou um local aqui pra gente tá fazendo um rolê aqui por enquanto, só indo aqui por dentro da cidade e tudo mais, no trânsito, ok? E quando chegar aqui, a gente vai tá fazendo uma corridinha na terra, beleza? Então, mano, já deixa aí a posta no hashtag, quem você acha que vai ganhar a corrida? Hashtag Marquim, hashtag Alisson, hashtag Matracão ou hashtag Moscard? Deixa aí nos comentários aí que eu quero saber quem vocês acham que vai ganhar. Não vale aí colocar o vídeo pra frente aí, beleza, galera? Não coloca o vídeo pra frente. Verdade, é verdade. Tem que colocar a hashtag agora, beleza? Então partiu, então. Ah, primeiramente, deixa eu mostrar os carrinhos aqui pra vocês aqui, né, os carros que tem. Esse daqui é o meu carro, tá vendo aqui, ó? Um carrito de burrito! O meu tem até uma bombinha aqui, dá uma liga, rapaziada. O meu é uma vanzinha aqui, uma vanzinha... O meu é mais bonito. Ah, já vou chegar no seu. O do Matracão, ó, o do Matracão é logo um bandito esse daqui, é pra fazer uns estantes aqui, bem louco, né, mano? Olha esse daqui. Ah, pô. Você investiu quanto nesse carro aqui, ó, Matracão? Tipo, uns 5 milhões de reais, hein? 5 milhões, tá vendo isso, né, galera? O carro vale mais com a casa, né? Mas olha esse cara aí, o tanto que ele investe. Esse daqui é o Marquinhos, o Marquinhos, o seu é o amarelo ou é o preto? Não, esse aí, o meu dele é o preto, o meu é o amarelo, esse aqui, ó. Ah, não, pera, então, então, deixa eu ver aqui. Esse daqui é o do Moscard, o amarelão aqui, deixa eu ver. É, ele é azul aqui, ó. Não, então tá, o Moscard tá de azul aqui e tudo mais. Olha aqui o carrinho do Moscard, quanto você investiu nesse carro? Esse aqui foi 10 milhões, roda de carro esportiva. Tá vendo aí? 10 milhões, né? Gasolina de jato, tá? Gasolina de jato? Vamos ver se vai ser o jato mesmo, né, tudo isso daí, né, galera? Vamos... E tu, Marquinhos? Famoso, famoso Cauãzinho, aonde que... Quanto que você investiu nesse seu carro aí? Então, esse aqui é o famoso bandido, tá ligado? Hum. O motor de um JTZ. Ele tá caguejando muito. É, tá escondendo, fala a verdade, quanto você gastou nesse carro? O motor de Ferrari, gastei um, mais ou menos, um milhão, vai. Um milhão, ó, o dele tá sendo mais humilde, o dele tá sendo mais humilde. Eu não gastei nada, o meu eu montei sozinho ali, porque eu sou um grande mecânico, eu dou vida de jovem, né? Então... Vai cair as peças do caramba, tá doido, rapaz? Rapaziada, o volante tá na tela aí pra vocês, então simbora. Já entramos aqui dentro do carro. E o incrível que você entra dentro do carro, né, você fica mó pequenininho. Ó, o Marquinhos... Eu acho que o Marquinhos caiu com a coisa... Ah tá, mas ele caiu só do Discord, mas ele já entrou ali no carro. Então, deixa eu ver aqui... Aonde que buzina mesmo? Então, beleza. Aqui, ó. Credo, moleque! Ó a buzininha! Ó a buzininha, tropa! Parece como um negócio de corrida. É, ó. Então bora, então bora. Ó, vamos por aqui, ó. Tem que seguir o mini mapa, vamos seguir no mini mapa aqui, ó. Ô, esse carro... Ô, pera aí, pera aí, que eu ativei um negócio aqui, que nós tava fazendo o teste, galera, do veículos aqui. Deixa eu desativar, porque senão meu carro vai ficar correndo muito. O meu também tá... Pronto, já desativei. Não tá não, não tá não. Tá, então beleza. Já desativei, vamos tranquilo. Lembrando, galera, no final vai ter uma surpresinha, porque vocês vão ver como é que esse carro vai aterrorizar essa cidade, doidão. Olha isso daqui! Ó, vocês aí na frente... O seu faz? Não, o meu não faz drift não, doido. O meu tá tranquilinho aqui, ó. O meu tá tranquilinho. Pronto, galera, voltamos aqui então, beleza? O Marquinhos voltou pra cá. Dá um salve aí, Marquinhos. Salve, salve, Marquinhos. Pronto, ele voltou. Mata a conta aí também com a gente. Vocês vão indo na frente aí, hein? Igual os dois... Vai na minha frente aqui. Vai seguindo o GPS aí. Eita aí! Eita, os carros aí querendo atropelar nós. Vamos indo. Aí! Mano, muito difícil de controlar, velho. Não, é um pouquinho difícil, mas vamos indo na aceleradinha aí e tudo mais. É difícil de controlar. Vamos indo, vamos indo. Não, até no mouse teclado, Pio. Ih, olha lá, olha lá, o do Monskart faz drift. Que isso? Olha, o carro vai atropelar o carrinho aí, doido. Ai, caiu. Cuidado aí, cuidado aí. O Monskart tá roubando. Não, o Monskart tá roubando. E o do Monskart faz drift, galera. Olha ali. Ele faz drift logo, ó. Vamos indo, vamos indo. Eu tô acelerando aqui no máximo, hein? Olha o do Monskart! Ué! Que isso? Ai, capotei, capotei, capotei. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos chegando lá. Mano, isso daqui vai... Tá dando muito trabalho isso daqui, rapaziada. Vocês não tem noção. Vai, vai, vai. Não sei se era... Ô, será que passa debaixo de um caminhão na rodovia? Bora! Vamos marcar pela rodovia. Aqui, ó. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Só ir reto, só ir reto aqui, ó. Não, é ver... Não, eu acho que é dentro da cidade eles... Será que eles vão passar dentro da cidade? Agora vamos seguir ali, ó. Isso, vai sentir da praça. Pega... Olha, o cara fechando nós. Dá aquela buzinada. Pega a rodovia, né? Dá a buzinada. Buzina. A buzina. Guerra de buzina. Guerra de buzina, doidão. Olha isso. Eita! Eita! Que isso? Ó, vira próxima da praça lá. Segunda aí, ó. Calma, calma, calma. Calma, relaxa. Vamos indo tranquilão aqui. Tá roubando, tá fazendo gris. Eita, ó. Cheguei aqui, hein. Vamos indo, ó. Agora aqui na rodovia, ó. Acho que... Acho que ainda vai achar um caminhão aqui na rodovia, hein. Nossa, passei no... Passei no buraco. Mano, é muito engraçado esse caminhãozinho aqui, esse carrinho, velho. Ó, pera aí. Ai, 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 ai. Eita, eita, diabo. Ó, vamos parar aí na ponte aí. Para aí na ponte, debaixo da ponte aí. Olha. Ó, buzina é mó alta, doido. Eu tô te falando. Eu tô escutando aqui, velho. Buzina é mó alta. Para aqui, para aqui, ó. Debaixo da ponte, no risquinho aqui, ó. No risquinho da ponte aqui, ó. Rachinha. Rachinha, hein. Corridinha. Corridinha já, hein. Corridinha. É muito difícil de controlar, meu Deus. Já vamos direto corridinha aí, eu quero ver. Ainda bem que meu carro tem gasolina de a jato, né. Beleza. Ó, no três, hein. No três a gente sai, ó. Um, dois, três. Beleza. Vamos ir. O Oscar derrubou. O Oscar tá roubando. Ó, alguém ia estar atrás aí, hein. Ô, louca. Ah, não. Eu quero dar buzinadinha. Buzinadinha. Vem. Eu quero dar copo, eu quero antigas. É, então. Ô, tem um aqui que tá na minha cola aqui, doido. Ô, alguém põe na contramão. Foi eu, foi eu. Mano, é muito legal, velho. É muito legal assim. Eu quero ver o caminhão. Olha ali. Não, eu vou vir na contramão aqui, pra ficar mais difícil ainda. Ai. Caramba. Na contramão, na contramão, hein. Contramão. Dois vida. O Oscar derrubou um carro em cima de mim. Ai. O carro aí. Ai, jogaram um poste aqui em mim. A moscais jogou um poste em mim, galera. Buzinadinha. Hã? Eu passei... Não, eu passei no braço e meu bolete virou tudo, velho. Passou, né? Passou, né? Então eu passei... Olha aí. É sério, eu juro pra você, Ovo. Capotei ali. Não, vamos ver então. Ô, não achamos nenhum caminhão ainda, velho. Não, mano. Cadê os caras? Espera nós aí na frente com a coisa. Tô chegando, tô chegando aí. Vamos chegar. Eu tô aqui na frente. Ó, tem que entrar aí na terrinha, ó. Volta, volta aí. Tem que entrar na estradinha de terra aí, ó. Tô aqui na estradinha de terra. Isso, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Ah, na estradinha? Isso, aqui, ó. Agora é com terra, hein? Ele fez que me trovelou, velho. Agora é com terra, hein, doido, ó. Corrida na terra? Não, agora eu quero ver aqui, ó. Olha aqui. Não vai ser buzinado. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, me entrou pra lá. Ah, que fraquinha, rapaz. Olha a altura da buzina. Ai, caramba. Que isso, calzinho? Olha o calzinho, velho. O calzinho tá me tirando, mano. E aqui, aqui, aqui. Ai, caramba, aí. Vai, rampa aí, doido. Vamos, 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 vamos. Ai, ai, ai. Eita. Caramba, velho. Eita, eita, eita. Ó, segue o GPS. Segue o GPS aqui. Vamos pelo GPS aqui pra nós chegar ali. Só quero ver de qual é que é que vai ser, doido. Cadê? Eu vou esperar vocês aqui na curvinha aqui, hein. Vou esperar vocês aqui na curva aqui, ó. Vamos esperar, como se o cara dele fosse mais rápido. Que é, então. E eu nem consigo alcançar ele. Ó, fiz até uma viradinha aqui. Vai segurando. Eita. Vamos aqui, vamos por aqui. Vamos por aqui, ó. Vem, vem, vem. Vamos indo, vamos indo. Aqui, isso. Vai seguindo. Beleza. Galera, eu tô mexendo agora o mouse aqui, ó. A câmera aqui. Ó, o coelhinho. Não! Mataram o coelhinho, velho. Que? Seus assassinos. Quem foi o de preto? Calmozinho assassino, matou o coelhinho. Calmozinho. Calmozinho matou o coelhinho, velho. Caraca, meu Deus. Coitado do coelhinho. Coitado, velho, do coelhinho. Cadê o matracão? Já pega o matracão aí. Ó, o matracão aqui, velho. Não deixa ele passar, não, doido. Bora, bora, bora. Cuidado, cuidado. Eita, diacho. Eita. Eita, vai tranquilo. Ó, 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 ó. Aqui, velho. Isso, boa. Ó, isso. Coentro, vai. Fala aí, fala aí. Vou passar embaixo, vou passar embaixo. Ó, passando embaixo do negócio. Olha, passei embaixo do carro, doido. Aqui, ó, vamos ver aqui se não é que você é aqui, ó. Eu acho que tem um lugarzinho que dá pra não é fazer agora de corrida aqui, hein. Ah, tá, tá. Lembrou? Lembrou? Por isso que eu falei pra não é vir até aqui. Ai, caramba. Nossa Senhora. É aqui, Alisson. Deixa eu vir pra cá. Cadê a largada? A Ené vai fazer a corrida, hein. Cadê? Não, nem aqui não. É mais pra frente. Mais pra frente? Acho que tem que entrar ali, ó. Aqui, ó. Aqui? É, não é? Não é aqui não? Ou é aqui? Nossa, dá uma olhada, gente. Vai... Não dá nada, não. É aqui mesmo ou não? Ou é não onde o monstro já tá? É a chegada, é a chegada. Aqui é a chegada? Tá, então deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Então pera aí, deixa eu dar uma rampadinha aqui. Vamos ver, vamos ver se a Né vai conseguir pular. E... Claro, né? Ai, caramba. Ai, eu não consegui não, véi. O carro de vocês aí tá com turbo, hein. Não é possível. Acelerei, acelerei. Vem, vem, vem. É aqui mesmo. É aí mesmo? Então beleza. É, aí é a largada, hein. Aí é a largada, barra a chegada. Fala aí. Vamos ali no Moscard aqui, ó. Cadê o Moscard? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Aqui, ó. É onde o Moscard tá, aqui, ó. E isso aqui, ó. É aqui, ó. Aí, ó. Não, não. Beleza, deixa eu dar uma rézinha aqui. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A corrida do século, rapaz. Essa daqui é a corrida do século, entendeu? Lembrando, quem ganhar vai ter que pagar um açaí pra todo mundo aí, beleza? Como assim? Então vou perder. Então vai, ó. No três a gente parte, hein. Um, dois, três. Eita. Ai, ai, ai. Caramba. Vai, vai, vai. Cuidado aí, cuidado aí. Ó, alguém bateu ali já. Alguém bateu ali. Ai, caramba. Fui apertar pra fazer Rockstar e abriu o menu aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, porque eu tô gravando Rockstar também. Beleza, cadê, cadê, cadê? Ó, era pra nevinha aqui na ponte aqui, ó. Na torre ali, pô. Ali, soltando ali. Eita. Vai, vai. Ai, ai, ai. Caramba. Ó. 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 Eita, capotei aqui. Beleza, consegui passar aqui. Eita. Beleza, tudo nosso. Que isso. Opa. Beleza. Oba, oba. Só vem, só vem, só vem. Não, 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 não. Você cara, não passou, velho. Ó, tá ficando aqui duas rodas, velho. Não, eu também tô, mochilinha. Eu tô, mochilinha, caosinho. Mochilinha, caosinho. Eita, cuidado aí que você pedece aqui. Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai. Meu, tá difícil essa corrida aqui, hein. Cadê? Cadê o resto? Cadê? Cadê o resto? Cadê? 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 Tem que virar aqui, ó. Não é? É aqui, ó. Nossa, tem algum que passa por um jato. Outra. Eu vi. Ai, que acordei. Teve um que passou ali voadão, velho. Eita, desgraça. Eita, tá virando tudo. Eita. Eita, 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 eita. Ai, ai, ai. Vai, tranquilo. Vai de boa. O Oscar tá roubando. Opa, ó. Tô com algum aqui, hein. Ó, tô com um aqui, ó. Passe embaixo do caminho. Passe embaixo do caminho. Beleza. 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 Tudo nosso. Eita, caramba. O Alice me rodou. Não, você que se rodou sozinho. Vem, vem. Ó o curvão, ó o curvão. Ó o curvão. Aprende como que joga no curvão. Ai, não é assim que joga não. Não, não é assim que joga não, doido. Ó o curvão. Ó, ó, ó. Vai. Ó a rampa, ó a rampa. Ó a rampa, ó a rampa, ó a rampa, ó a rampa, ó a rampa. Eita. Nossa senhora, capotei. Botei, botei, botei. O Alice, não parece que esse carrinho de controle remoto que... Que quando ele é forte, ele... Ele meio que... Porque você tá dando de ré, ô doido. Eu tô tentando voltar aqui, ó. Eu tô tentando voltar pra pista, velho. Não, calma ozinho, tá vindo de ré. Eu vou vim de ré também, só de água. Nossa, olha o tamanho dessa rampa aqui. Tô vindo de ré, moleque. Tô vindo de... Ai, 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 ai. Nossa senhora, velho. Tá muito difícil esse treco aqui. Tá muito difícil, velho. Ó, tem que fazer a curva. Tem que fazer a curva. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, vai. Eita, capotei. Beleza, viramos aqui. Ai, 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 ai. Cadê, cadê? Quem chegar primeiro, ganha aí. Ai! Ô, meu Deus do céu. Alguém me girou aqui. Vou ganhar, vou ganhar. Vai, vai, vai. Acelera. Não, aqui deixou ganhar o quê? Pode ganhar aí. Pode ganhar aí. Cadê? Ué, eu acho que é depois daquela viradinha ali. Já ganhou, né, não? Aqui. Acho que é... Eita. Aqui, ó. Ai, caramba. Oxe, pra cá. Não, ué. É pra cá, aqui, ó. Cadê? Ué, aqui, acabou. Acabou. Aqui, ó. Acabou. Aqui, 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 aqui. Tem que virar. Ai, caramba. Tem que virar ali, ó. Tem que virar, tem que virar, tem que virar. Vira aí, vira aí. Vai, 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 vai. Ih, acho que acabou. Acabou, não. Não, acabou, não. Não. Vai, acelera aí, filho. Meu Deus do céu, velho. Ih, acabou. Acabou, acabou. Ai, 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 ai. Caramba, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou? Ai! Nossa senhora! Não, não foi eu que ganhei, não, filho. Foi eu que ganhei, não. Vem com essa não. Ó, vamos fazer o seguinte. Tropa, lembra que eu falei pra vocês que ia ter um negocinho massa com esses carrinhos aqui? Por quê, rapaziada? Eu já digo pra vocês o seguinte. Agora vai começar a vir a polícia atrás de nós. Então, todo mundo aí. Pode colocar. Quatro estrela. Quatro estrela. Meu Deus do céu. Vai ter que seguir isso, hein? É, vem, vem, vem. Tem que ir. Siga o mestre. Siga o mestre em qualquer coisa, vai. Quem ficar em primeiro sempre tem que ser seguido. Então, vai. Vem, 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 vem. Ó, a polícia tá vindo atrás de mim. Cadê o seis? Cadê o seis? Eu vou esperar o seis pra eu proteger vocês. Cadê? O Moskart foi. Ai! Eita, cara. Eita, eita. Nossa senhora. Eita! Olha a polícia vindo aqui. Vai embora. Vai embora. Beleza, vai embora, vai embora, vai embora. Vem, vem. Já fui preso, já fui preso. O Moskart foi preso, o Moskart foi preso, galera. O Moskart já foi preso. Eita! Ai! Ai, meu Deus do céu. A polícia tá atrás de nós. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vão embora, vão embora. Eita, meu Deus. Tô indo, tô vazando, tô vazando. Tô conseguindo fugir. Tô tentando fugir aqui o máximo possível. ARIÇÃO! Vem, camozinho, se salve. Se salve, camozinho. Se salve, vem comigo. Dá fuga, doido. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus do céu, mano. Eu tô... Tô pilotando demais. Eu ia falar que eu tava pilotando demais aqui, velho. Cadê vocês? Vem pra cidade, vem pra cidade, doido. Vem pra cidade, vem pro rumo aqui da cidade. Meu Deus do céu. Desvira, carlinho. Cadê? Tenta desviar, pô. Tenta desviar. Beleza, ó. Batei dois polícia. Opa, oba, oba. Cadê? Vem, vem, vem. Não mata as polícias, não. Vambora, vambora. Cadê vocês? Rapaziada do céu, mano. E, ó, tá piscando o volante aqui, doido. O volante tá piscando igual o doido aqui, velho. Beleza. Aí, consegui passar. Mano, a viatura tá vindo na contramão, doido. Tô conseguindo aqui desviar aqui. Deu de frente a viatura também. Tô conseguindo fugir, hein. Tô conseguindo fugir. Cadê o Moscardi? Alô, Moscardi, foi preso? Fui preso, fui preso. Moscardi já foi preso, galera. A gente perdeu um guerreiro, rapaziada. O Moscardi foi preso, velho. Tem um esconderijo aqui que você entra e a polícia para de te perseguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Tá roubando, tá roubando. Na onde eu vou vir aqui, ó. E a polícia não vai conseguir te achar mais. Meu Deus do céu. Ó o tanto. Aqui, achei. Achei o esconderijo. O esconderijo secreto aqui. Ai, meu Deus do céu. Entra! Entra! Entra no esconderijo. Entra aqui. Entra aqui, entra. Ai, meu Deus. Ai! Capotei, capotei. Beleza? A funic está atrás ainda. Pronto. De mim eu consegui. Consegui escapar. Consegui escapar aqui. Aí, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? Ele tampou entrada. Ele tampou entrada. Vem pro nosso esconderijo. Não, ele vai ser preso. Nosso amigo vai ser preso. Como assim? Não, nosso amigo não pode ser preso. Não é possível. Conseguiu, conseguiu. Opa, ó. Um tá aqui comigo. Um conseguiu vir aqui comigo. Beleza. Um já conseguiu. Boa. Ó, tá piscando a polícia, tropa. Será que a gente vai conseguir escapar dessa polícia, rapaziada? Tem mais um. Tem mais um. Cadê? Aí, pronto. Veio. Veio. Polícia foi embora? Eu tô ouvindo sirene ainda, mas eu ainda tô ouvindo sirene. Tá acabando. E tudo mais. Tá de boa. Tá piscando. Tá piscando. Tá piscando. Vê se vai. Fugiram. Põe embora. Eita, tá vindo outra. Ai, meu Deus do céu. Ó, não tá atrás de mim. Não tá atrás de mim. Acabei de estar aqui. Ó, não tá atrás de mim. Ó, eu já fui... Já saiu, já saiu. Eu já fui libertado aqui, entendeu? Vem, 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 Alex. Vem, deixa ele aí. Não, eu já fui libertado aqui, ó. É Blitz, é Blitz. É Blitz. Ó, o policial aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. É Blitz, é Blitz. Ó, o policial aqui vem correndo aqui. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Pronto, beleza, beleza, beleza. Pronto. Cê é louco, mano. Conseguimos fugir aí, rapaziada. Cê é louco, velho. Galera, o negócio é o seguinte. Vamos parar ali embaixo ali, ó. Pai de buzina aí, seus dois. Vamos parar aqui embaixo aqui. Tá maluco, rapaziada. Cê é louco. Que doideira foi essa com esse carrinho aqui. Tô aqui embaixo, ó. Tô aqui embaixo. Aí, beleza, tô aqui embaixo. Aí, show. Eita, diacho. Aí, todo mundo conseguiu fugir. Todo mundo saiu impune. Todo mundo. Ó o outro ali. Galera, cê tá maluco, velho. Se tu gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like, beleza. Se inscreve no canal, ok, tropinha? Não esquece aí de se inscrever no canal da rapaziada. O canal deles também vai estar aqui na descrição, ok? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o próximo desafio aí que você quer aí do volante. Demorou? Então manda um salve aí, rapaziada. Salve, salve, traguinha. É nóis. Até o próximo vídeo, família. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Falou, Valerais. Eu fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma